Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baroni. Olha só, nós abrimos um box de perguntas sobre BCFF e eu quero aqui tirar algumas dúvidas de vocês. Lembrando mais uma vez, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e vejam todo o material disponível aqui que a Suno coloca para vocês. Vamos aqui fazer um bate-bola bem rápido para que a gente possa entender as principais dúvidas sobre o fundo. Lembrando que é um fundo com 287 mil cotistas, então é incrível como as pessoas demandam informações sobre o BCFF. Então é natural que a gente faça mais vídeos sobre ele, justamente porque a quantidade de novos investidores, a quantidade de pessoas que começam a investir através do BCFF realmente é muito grande. Um portfólio com mais de 66, cerca de 66 fundos imobiliários na carteira, bem diversificado, então vale conferir. Vamos lá. A primeira pergunta aqui que o pessoal colocou é o seguinte. Por que não apresenta toda a carteira? Fica difícil mensurar o dividendo base. Bom, aqui tem quase que duas perguntas em uma. Primeira delas, realmente... Poderia ter mais ali detalhamento, mas é que como são 66 fundos, como eu acabei de falar, o gestor opta por colocar as principais posições ali, cerca das 20 primeiras posições do fundo. E com relação ao rendimento base, inclusive algumas pessoas aqui bem nos perguntaram, já vou emendar aqui na resposta. Sim, tem um gráfico lá embaixo que você consegue enxergar ali o chamado FFO. É um nome meio feio, FFO ajustado, mas ali tem o rendimento mais próximo daquilo que seria o rendimento base do fundo. Então, se vocês olharem hoje, o BCFF consegue entregar aí cerca de 50 centavos como base, né? Considerando aí todas as despesas do fundo e não dependendo tanto assim do ganho de capital. Tá bom? Então, isso é muito importante. Bom, por que subiu bastante, né? Se tivesse feito essa pergunta algum tempo atrás, é por que caiu bastante? Então, o FOF, como eu sempre falo, ele tem um comportamento positivo de mercado, né? O que isso quer dizer? Quando o mercado cai, ele cai mais do que todos. Quando ele sobe, ele sobe mais do que todos. Então, como o mercado começou a subir aí nos primeiros dias de dezembro, né? Dezembro de 2021, o BCFF, assim como outros FOFs, acabaram acelerando também o seu movimento de recuperação. Tá bom? Então, por que os dividendos não aumentam como os fundos de tijolos? É uma boa pergunta e a resposta é bem técnica. É porque como o fundo de tijolo, ele captura renda, repactuação de aluguéis, ele não tem a necessidade de fazer nenhum giro de capital, ele vai se apropriando daquele benefício da recuperação dos aluguéis, né? A inversa também é verdadeira. Então, se você tiver ali queda nos fundos de tijolos, por causa de renegociações, vacâncias, o fundo de tijolos sente mais. Agora, o FOF, ele tem vários componentes ali que impactam a renda no mês. E o gestor, ele compra e vende cotas. Ele tem uma parcela destinada à renda e outra parcela a ganho de capital. Então, muitas das vezes, o gestor, ele vende as cotas, gera e apura um ganho de capital e, eventualmente, aquele benefício que ele teria no longo prazo, ele se apropria no curto prazo. Então, você não sente isso. Então, o FOF, ele se torna realmente uma cesta imobiliária. Por isso que é um investimento muito específico, é uma classe muito específica, é para quem está querendo, de fato, terceirizar as tomadas de decisões e a gestão da carteira e as escolhas. Então, muito importante que vocês tenham ciência sobre isso, tá bom? A gestão vem fazendo um bom papel? Bom, é sempre muito polêmico quando entra nesse detalhe. Mas eu acho que, em geral, considerando todo o crescimento do fundo e considerando toda a capacidade do fundo gerar renda nesses mais de 10 anos, praticamente, eu acho que, sim, a gestão tem feito um bom trabalho. Agora, eu acredito que eles poderiam, pelo tamanho do fundo, começar a olhar para outros mercados, começar a se transformar num fundo, talvez, um pouco mais híbrido, com um viés mais híbrido, porque eu acho que é para onde vai, de fato, os fundos de fundos. Eu acho que os fundos de fundos vão se mesclar com essa estratégia mais híbrida, colocando CRIs, colocando outras variáveis, outras classes imobiliárias, para que você possa, então, capturar melhor e, de fato, o FOF se tornar o que é o multimercado. Eu acho que o FOF se torna só um pacote de fundos imobiliários. E, a partir do momento que você começa a acessar outras subclasses, você dá mais capacidade do gestor e mais flexibilidade para o gestor. Então, sim, eu acho que ele fez um bom papel, porém, eu acredito que ele possa melhorar aí, no médio prazo. Quem sabe, possa ir por esse caminho. Poxa, Barão, mas tem que mudar regulamento, alguma coisa aqui? Eu acho que é invariável, né? Eu acho que nós estamos caminhando para o mercado consolidado e todo o processo de consolidação, às vezes, a gente vai ter que dar alguns passos para trás, mexer em regulamento, ajustar, aumentar o mandato do gestor, tirar em algumas coisas que ele, talvez, não foi tão bem. Eu acho que isso é uma tendência natural, essa consolidação, tá bom? Ter apenas ativos do BTG não é um risco? Bom, calma. O BCFF, ele tem realmente bastante fundos do BTG, mas ele não tem só do BTG. Aí você me pergunta, mas esse é um risco? Eu entendo que sim, é um risco. A gente não pode desconsiderar esse risco. Agora, o quão preocupante é esse risco? Talvez a gente tenha que colocar um pouco a lupa. Porque você tem ali ativos logísticos, ativos corporativos e fundos de recebíveis, você tem vários fundos de shoppings e nem sempre esses ativos, eles são gerenciados pelas mesmas pessoas. Então, apesar de estar na mesma bandeira do BTG, eles não são gerenciados pelas mesmas pessoas, pelas mesmas equipes e nos mesmos mercados. Então, assim, é a mesma bandeira, mas são condições diferentes. Isso acontece em outros também. Você pega a 20, você pega o Credit Suisse, o Quineia. Então, você tem times diferentes, vocês têm condições diferentes, produtos diferentes. Então, a prateleira é a mesma, mas os produtos são diferentes. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, é o risco. A gente não pode desconsiderar esse risco. Mas fica aí evidente que o BTG, ele coloca mais ativos no BCFF como a sua bandeira, como o seu escudo mesmo, é a característica do fundo. Isso não está escondido. Está bem claro, inclusive, nas 20 primeiras posições. Tá bom? Ter um percentual de caixa tão baixo não é arriscado? Bom, para um caso de um FOF, não, porque ele tem caixa, mesmo sendo residual, mas ele tem ativos líquidos. Então, se ele precisar vender alguns ativos, ele consegue. E o BCFF, ele tem 53% do patrimônio dele, com base no último relatório gerencial, de CRIs e fundos de CRIs, que são ativos muito líquidos e que negociam muito próximos dos seus valores patrimoniais. Então, o gestor não teria dificuldade de, se necessário, fazer alguma liquidez, tá bom? Mas tudo mais constante, manter o caixa baixo não é um problema. Pelo contrário, mostra eficiência da alocação. Tudo bem? Podemos esperar a valorização da cota do BCFF para 2022? Bom, agora eu vou dar vários passos atrás. Vamos lembrar? Um fundo de fundos, ele tende a andar mais à frente ou mais abaixo do mercado. Ele é beta positivo. Então, se nós acreditarmos que o IFIX pode entregar um resultado acumulado em 2022 positivo, é possível que nós tenhamos aí também bons ventos para os fundos de fundos, inclusive BCFF. Mas eu quero deixar aqui uma questão muito importante. Nós temos ainda várias questões que têm que ser resolvidas. Até onde vai a alta de juros? Nós temos que entender até onde os juros futuros vão continuar aí caindo. Nós temos que entender até onde vai a inflação, riscos fiscais e questões políticas, definições, pelo menos das chapas políticas, para que a gente possa entender melhor essa configuração e como é que o Brasil pode avançar em 2022. Como a gente sabe, o mercado antecipa. Então, acho que o que a gente vai ver em 2022 é uma antecipação de 2023 naturalmente, seja positiva ou negativa. Então, tem muita coisa para acontecer. Mas, lembrando sempre que se você quiser que todas as respostas sejam respondidas para começar a investir, acho que dificilmente você vai fazer alguma escolha. Então, a minha sugestão sempre, e aqui não é só para BCFF, para todos os mercados que você investe, ações, fundos imobiliários, enfim, as classes que você acessa, é que você monte uma carteira boa, estruturada, e faça sempre os seus aportes. Porque as respostas vão surgindo, novas dúvidas vão aparecendo. Então, nós sempre teremos aí alguma coisa a ser resolvida. Nunca nós vamos viver em um ambiente em que todas as respostas estarão certas, que todos os horizontes estarão resolvidos. Então, foque em aumentar a quantidade de patrimônio, aumentar a quantidade de cotas, aumentar a quantidade de renda. De novo, isso vale para BCFF e para todos os outros. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui na nossa última pergunta. Mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Quais são as taxas do fundo que influenciam diretamente o rendimento? Vamos lá. Nós temos a taxa de administração, gestão, aí tem umas que não aparecem ali, que é de escrituração. São taxas bem pequenininhas, 0,0 quase nada. Elas impactam, mas não são assim tão relevantes no processo decisório. Nós temos, não tem taxa de performance. Basicamente é essa. Então, taxa de gestão, taxa de administração, a escrituração que não é tão clara, mas é pouquinha. Às vezes, ela está até dentro da administração, muitas das vezes, porque é do próprio banco. E a taxa de performance não existe no caso do BCFF. Agora, por falar em taxa, uma questão que o pessoal sempre se preocupa é com relação às duplas taxações. Então, realmente, quando você investe num FOF, os fundos que estão ali dentro também têm as suas taxas. Então, você tem uma dupla taxação ali. E outra coisa, mas isso, enfim, faz parte da característica do produto. Aí o gestor tem que ser hábil o suficiente para entregar resultados que compense essa dupla taxação. Mas uma taxa que, às vezes, passa desapercebida é a taxa de imposto de renda, que você paga quando você gera ganho de capital ali dentro do fundo e paga aquilo ali para a receita. Inclusive, foi um assunto polêmico. O BCFF está, inclusive, conseguindo recuperar parte dessas taxas. Mas, via de regra, para a gente ter uma leitura mais conservadora, vamos assumir que existe, sim, esse curso. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouquinho de BCFF. Um fundo muito demandado. A gente faz vários vídeos sobre ele, porque, realmente, o público é rotativo. Muita gente chega, quer conhecer um pouquinho mais do fundo. Então, tá aí algumas das principais dúvidas. Muito obrigado. Compartilha o vídeo, dê um joinha e acesse todo o conteúdo disponível aqui. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.